Fala motociclista, muito bem-vindo ao Rio de Janeiro, depois de um longo período de chuva finalmente conseguimos sair sem se molhar, porque a última vez que eu saí de moto só faltou pegar o shampoo e o sabonete, sem condições de gravar, essa câmera aqui não é prova d'água, não adianta usar a caixa instante por causa do microfone mas enfim, estamos aqui adentrando a ponte Rio-Niterói pra quem não sabe, a ponte Rio-Niterói, literalmente, o nome já explica, ele liga Rio a Niterói, Niterói ao Rio e aqui a gente passa para a região dos lagos também eu já fiz alguns vídeos aqui, indo para Saquarema, não, Cabo Frio e estamos num momento, indo, atravessando a poça, como a gente diz aqui para ir, para ir para Saquarema e eu não faço ideia para o que mais nós vamos fazer eu só sei que é o seguinte, chamei, falei com o meu irmão de colete de cobra cara, preciso sair para bater foto, preciso sair para dar uma distraída porque a cabeça está que está aí ele, pô, tem um caminho assim, vamos pegar tal, vamos não sei o que Saquarema, só peguei Saquarema então falei, ah meu amigo, vamos embora, vai na frente que eu vou atrás que eu não quero me preocupar nem com o caminho então vai que eu estou contigo e é isso, vamos saber o que vem pela frente aí vou filmar onde a gente parar, o que a gente vai fazer e vocês vão descobrir junto comigo onde nós vamos e o que faremos quero fazer fotos vamos ver se eu boto algumas imagens das fotos aí que eu venho a fazer para quem não sabe também, um hobby, tem vídeo meu aí batendo foto inclusive com ele que é fotógrafo também é... mas enfim, está muito vento aqui eu vou tentar falar aqui para poder fechar e a gente seguir mais na frente eu vou colocar aqui embaixo um vídeo que a gente saiu para justamente fazer foto e eu botei algumas fotos lá então para quem não sabe, o meu hobby é fotografia um, dois, né? além do canal então é isso, dá um bisu nesse vídeo mas dê um bisu nesse vídeo só depois que acabar isso aqui, hein? está na descrição do canal, beleza? então vem descobrir comigo o que a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje então vamos lá a poça atravessada se vocês quiserem aí não teve vídeo mostrando a travessia da poça e por que chamamos de poça? também não tem explicação neste vídeo mas siga aqui embaixo que tem outros vídeos de eu atravessando a ponte inclusive com visual translumbrante lindo e... enfim eu acho que quando eu saio os vídeos que eu fiz ali eu peguei o outro caminho que é quando eu pego totalmente para a esquerda aqui a gente pegou um outro um outro caminho diferente aqui tá? eu acho que tem vídeo de eu pegando de eu seguindo esse caminho quando quando eu fui bater foto então no vídeo aqui embaixo tá linkado se eu peguei esse caminho vocês vão rever, né? mas também aqui não tem muito o que mostrar aqui estamos em Niterói seguindo para a região dos lagos e aqui também não vou ficar esticando mostrando muita coisa não a não ser que tenha algo para compartilhar com vocês mas a ideia é mostrar alguma coisa mais mais divertida mais bonita aqui já começaram a colocar faixa para a moto também opa aquela faixa que eu essa faixa que eu estou aqui é de busão abriu Ih, deu ruim na moto a moto morreu lá achei que tinha dado problema mas não já está aqui bora faça a frente que eu não sei para onde você quer ir eu vou atrás já falei que eu vou atrás hoje eu não quero saber de conduzir nada nem a vida eu estou conduzindo eu já tinha esquecido o quão ruim é o asfalto para cá nossa e o tempo deu uma fechadinha para essas bandas boa tristeza mas espero que abra caramba o asfalto aqui é muito ruim muito ruim é cada vista atrás de Eita rapaz aqui começou a ficar melhor mas Maricá Maricá o asfalto de lá vai oscilando de ruim para muito ruim putz grila aqui é asfalto terrível aqui está um pouquinho melhor aqui vai variando de bom para ruim mas pelo menos a vista compensa ó o rolêzinho compensa edilíça tem alguma coisa na estrada pessoal passando piscando o farol para a gente alguma coisa tem vamos descobrir pode ser bicho pode ter sido acidente será o pessoal passou aqui piscando piscando para caramba ah é blitz pessoal estava piscando avisando que está rolando blitz tranquilinha vamos ver vamos ver se seremos parados bom dia a blitz tranquilinha galera fazendo polícia militar fazendo seu trabalho e vamos seguir aqui é um pedaço mais gostosinho da estrada né mais gostosinho que eu digo visual que é bem o que eu gosto né o que eu curto mas até que está bem movimentada a estrada estou achando bem movimentada beleza a região dos lagos normalmente tem muito movimento mas eu achei que por ser domingo talvez não tivesse eu fico imaginando a gente pegar muito movimento na volta que é o pessoal voltando do final de semana mas pode ser que não porque esse final de semana é ontem hoje é domingo ontem choveu sexta choveu pode ser que a gente não pegue opa estou fechando atenção aqui que eu chegaria de 60 é 50 pode ser que não mas vamos descobrir as vaquitas agora o caminho voltou a oscilar de estrada ruim para muito ruim nossa mãe isso é o que mata isso é o que mata o rolê é que nem aquela estrada que liga Teresópolis Itaipava Itaipava Teresópolis que eu fiz um vídeo na verdade o trecho entre o trecho até a metade de Teresópolis para Itaipava está terrível onde nós vamos Jaconé vamos para Jaconé Ponta Negra então é isso acho que vamos para Ponta Negra vamos ver o que a gente vai caralho quase que eu escorreguei a serra está interditada está interditada eu não vi semana passada a gente veio ela está interditada para cá agora está interditada para lá porque eu vi o deslizamento há tempo atrás a gente vai entrar aqui é bonito vai ficar em Jaconé e Aquarela eu conheço aquela vez aquela serrinha que está interditada aquela serrinha ah tá aí você vai por aqui Jaconé e Aquarela beleza porque a intenção era subir a serra apertar as potinhas lá de novo e parar ali no meio tomou café de semana café não bom então a gente virou aqui porque o que a gente iria fazer é seguir reto ali onde a gente estava e pegar a serrinha né que vai para Sacarela só que a serrinha ela está interditada daqui para lá parece que teve um deslizamento então ela está interditada não está podendo passar essa serrinha é onde eu fiquei onde a gente ficou batendo fotos num vídeo que eu já falei que eu já linkei aqui então se você quiser saber que serrinha é essa dá uma olhada é e aí a gente acabou tendo que virar para um outro caminho porque a ideia era a gente passar lá fazer outras fotos também que nem foi da outra vez é dar mais uma brincada com a câmera mas a gente vai por um outro caminho vamos ver então para onde que a gente vai o que que vai fazer aqui aqui é o caminho para Ponta Negra mas bom o mais importante é que a gente está dando um passeio então se a gente vai demorar um pouco mais vai demorar um pouquinho mais do que o previsto vai ter que rodar um pouquinho mais do que o previsto é só festa vamos ver se esse pedaço pelo menos aqui o asfalto está melhor porque nossa está muito ruim e para cá está com nossa mas radar demais o caminho o pedaço de maricá e tal a estrada tem muito radar muito radar estrada ruim mas aí é assim que a gente vai vendo e aí eu vou passando para vocês os caminhos apesar de dependendo do do que você vai fazer dependendo de onde você quer ir o que você quer ver mesmo com com asfalto ruim vale a pena porque você tem uma vista muito bonita você tem um lugar muito legal para conhecer mas ali para trás eu tenho certeza que vai melhorar porque eles estão refazendo o asfalto então teve um pedaço que estava excelente já estava feito e aí um outro pedaço que não estava já quando quando tira o asfalto fica com aquelas frisas assim então pode ser que quando você veja esse vídeo no futuro o asfalto já tenha melhorado é impressionante como eu sou minha memória é uma merda claro que eu já passei aqui aqui é caminho agora que eu estou lembrando para Ponta Negra gente óbvio que eu já passei aqui nesse outro vídeo mesmo que eu estou falando para vocês eu fiz eu filmei aqui em Ponta Negra eu estou andando eu estou olhando aqui eu estou falando eu lembro desse caminho aí me lembrei tem que tomar como é que é ginkgo biloba né não é assim acho que ginkgo biloba para a memória que putz grila eu estou aqui viajando eu não sei se a gente vai passar lá de novo vamos ver para passar nos mesmos lugares que eu fui da outra vez tem uma vista muito bacana lugares bonitos para visitar mas vamos ver que eu já botei no outro vídeo não sei decido se eu vou filmar aqui também daquela vez a gente virou ali para trás e foi lá para o farol de Ponta Negra bati algumas fotos lá foi até um vídeo que teve uma galera que gostou das modas fez fila lá para bater fotos junto com as modas agora vamos para outro caminho vamos vamos seguir então direto não vamos parar lá que a gente já parou ai pegou não não pegou achei que ia pegar ali ainda não troquei esse escapamento da vulca pensando sinceramente em trocar esse escapamento da vulca só por causa desse marmitão que fica aqui embaixo que bate para caramba acho que não vai bater se o dele não bateu mas é assim dependendo do quebra do quebra mola esse quebra mola foi um pouco mais curto é fato de bater lá no meu próprio condomínio eu tenho que levantar para não bater agora sim estou falando 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 e eu não tinha apertado o botão para filmar então vou falar não vai ser tão espontâneo como foi da primeira vez mas a gente está aqui na praia de Ponta Negra aqui é meio complicado de entrar normalmente aqui bate muito é muito muito forte o mar não sei se está dando para me ouvir porque está batendo muito vento e eu queria chegar com a moto mais para cá para conseguir bater uma foto mas não dá para entrar aqui por causa desse desnível desse dentezinho eu queria entrar aqui para bater uma foto da moto com o mar no fundo mas não dá mas hoje eu comecei a gravar ali no capacete esqueci de falar que hoje hoje eu estou com a hoje eu não estou com a patroa hoje eu estou com a mãe da patroa a patroa da patroa hoje vim trazer a sogra para andar de moto que já tem mais de um ano que ela não anda desde que meu grande amigo se foi grande amigo e sogro se foi então com o tempo sem andar e consegui fazer ela sair de casa e hoje finalmente depois de mais de um ano fiz ela pegar não é sair de casa mas sair para andar de moto então vamos ver o que nos aguarda a gente parou aqui em Ponta Negra não fomos lá no farol aliás eu não sei se vai dar para ver no vídeo aqui não sei se não vai dar para ver mas aqui é que é o farol de Ponta Negra onde eu fui fazer umas fotos no outro vídeo que está aqui que eu já falei para caramba que tem vídeo linkado no canal de lá a gente fez uma foto para cá pegando essa vista aqui e agora a gente está de baixo pegando a vista de lá daqui a gente eu não sei eu já falei eu não faço ideia do que eu vou fazer para onde que eu vou como o que vai ser eu só sei que eu quero rodar eu quero andar de moto e está um período bem conturbado bem complicado eu preciso só aliviar a cabeça não estou preocupado para onde eu vou e aonde eu for eu vou mostrar para vocês ah meu amigo deixa eu te falar ah não tem como eu acho essa minha bichinha muito planeta ô Matinho aqui acabou que a gente subiu e veio até o farol que a gente viu lá de baixo farol aqui e nós estávamos vamos voltar deixa eu pegar aqui e nós estávamos por aqui assim lá embaixo a gente pegou e subiu aqui também tem uma gruta 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 do farol dá para descer por ali é bem íngreme e tem uma gruta aqui embaixo eu não vou não porque eu estou com a preguiça do cacete vamos dar uma olhada aqui já filmei da outra vez mas vamos aproveitar tem um mapa aqui que eu acho que não tinha da última vez que eu vi fazer umas fotos bonitas aqui pô aqui já estou vendo umas cenas boas ó farol de ponta negra seja bem vindo não o sol está na frente deixa eu ver será que tem do outro lado não do outro lado tem só algumas informações diferentes mas o que o sol está lá na frente é ali então ó dá um pause aí e dá uma lida acho que dá para ler né tem falando em informação do farol de ponta negra o almirante Arthur Jaceguay em 1908 contratou um construtor Albino Albino Cunha para levantar o farol ponta negra ele foi inaugurado em 1º de maio de 1909 formado por uma coluna com base de alvenaria e equipamentos vindo da casa bom enfim dá uma lida se você quiser ler tudo dá um pause e vê mas já tem informação bem aqui isso aqui é o ponto que a gente está e aqui é bem a curvinha daqui ó faz essa curvinha para descer para cá que eu não desci para cá então não sei para onde que vai vamos ver se a gente dá uma descida hoje mas aqui está bonito hein eu vou até ali fazer umas fotos bom faz o seguinte se as fotos ficaram boas que eu vou bater agora você vai acompanhar na sequência se não você vai voltar a ver minha cara vou voltar a ouvir minha voz dentro do capacete não batiu muita coisa você tem que fazer umas fotos diferentes daqui quando eu vim para cá mas aqui acabou que eu não filmei o caminho depois tem esse lado de cá se você vier vem na na praia de Ponta Negra para você conhecer vem no farol de Ponta Negra depois vai na praia da Sacristia que é uma praia bonita tudo isso já tem já tem filmado aqui no canal eu não vou ficar filmando toda hora e dando repeteco mas são lugares muito maneiros de você visitar lugares bonitos pra caramba lugares que valem a pena beleza agora vamos seguir para Saquarema e vamos ver o que do Máquina Estrada mais um Fernando aliás é muito engraçado não sei se eu já falei em outros vídeos aqui o Máquina Estrada tem quatro Vulcans quatro Vulcans sendo três das quatro Vulcans sendo três das quatro Vulcans o dono se chama Fernando tô achando que que tem que existe alguma alguma regra pra se comprar numa Vulcans são três pretas e a minha laranja olha que vista linda que coisa gostosa dessas árvores aqui fazendo um túnelzinho pra trás ficou mais bonito ainda acho que vamos parar pra fazer pra fazer foto vamos parar pra fazer foto eu acho que eu vou parar pra fazer fotinho vamos aí vamos aí que pode descer pode descer eu ouvi uma cena que me chamou atenção então vamos parar para fazer uma foto eita calma aí aqui que não vai dar muito certo não peraí mais uma pausa pra bater foto fizemos mais algumas fotos e agora nós estamos na orla de jaconé e um pouco mais pra frente agora vai reto toda a vida mas ali na frente estaremos em saco arema já tá bem cedo 5 para as 10 já não tomei café da manhã tá começando a bater fome já tô querendo que chegue logo a hora do almoço se eu comer alguma coisa agora não vou querer comer depois mas aqui o clima tá bem gostosinho mas pra cá é mais agitado geralmente é mais agitado agora eu não sei o que a gente vai fazer nós vamos pra saco a saco aliás saco arema eu tenho uma uma história muito boa de mudança de vida que começou em saco arema olha só eu fui em saco arema a vou botar uma data que não sei quando você está vendo esse vídeo mas saco arema em 2003 foi quando eu conheci a mulher da minha vida e que dali foi namoro noivado casamento e estamos juntos aí há 20 anos saco arema tem uma eu tenho um apreço muito grande porque foi lá que mudou que a minha vida começou a mudar e para melhor muita coisa boa aconteceu depois que que conheci que conheci na ocasião minha ficante depois namorada noiva esposa melhor amiga então fica aí aquele momento como é que é love time né good time aquele aquele momento de lembranças boas e declaração de amor para a patroa mais uma parada aqui eu vou tentar cobrir aqui para ver se não pega muito vento no microfone mas eu não sei se está muito vento se tiver eu tento botar uma legenda aí para vocês mas olha que cena olha que vista que vista maravilhosa hein aqui a gente chegou na igrejinha de saco não entendi nada já está onde para tirar a foto aqui pode ser aqui assim aqui em balia ah não ali é a entrada ali na frente é a gente chegou aqui na igrejinha de saco a gente chegou aqui na igrejinha de saco a gente chegou aqui na igrejinha de saco parada aqui vamos bater uma foto desce aí vamos parar aqui para bater umas fotos e eu acho que a gente não vai ficar aqui não em saco eu acho que nós vamos para cabo frio que é aqui do lado bem pertinho acho que nós vamos para cabo frio para almoçar eu acho que vai ser esse o nosso o nosso destino vamos lá a moto não pode cair igrejinha de saco a gente conseguiu parar com muitos sacrifícios mas tinha que ser tricolor para ajudar a gente para ser gente boa desse jeito tem que ser tricolor tricolor reconhece um outro tricolor vamos dar uma olhada aqui do outro lado a gente acabou resolvendo que vamos passar aqui só vamos fazer umas fotos mesmo e depois nós vamos seguir para cabo frio cabo frio a gente vai encher o bucho já estou com foco olha a vista espera aí e aqui vista maneira que vista maneira ali tem uma plaquinha de eu amo sacoarema todo mundo batendo foto simba vamos fazer umas fotos e vamos partir então fotos na igrejinha batida agora vamos eu acho que agora a gente não para vamos direto para cabo frio almoçar em Cabofa vamos lá nós estamos aqui agora em aqui é arraial do cabo quase cabo frio a gente veio para uma estrada por dentro né por praia seca e essa é uma estrada que tu não tem não tem pedágio você não diferente você não vem pela pela Rio Lagos então via Lagos Rio Lagos nunca sei qual o correto mas você não vem por lá vantagem você não pega pedágio que o pedágio de lá é muito caro e você não e você tem uma vista mais bonita né beleza essa vantagem desvantagem o asfalto é horrível muito buraco muito mas muito buraco já deviei de vários já quase caí em vários e quebra-mola a dar com pau já quase decolei algumas vezes aqui que eu não vi o quebra-mola e porra mas isso isso é o que faz isso é o que faz ser estressante esse pedaço né e cansativo tanto que porra a estrada primeiro a estrada até essa aquarema uma porcaria depois a estrada pra cá também uma porcaria se não fosse a beleza as belezas naturais e as belezas que a gente vê e tudo mais não valeria a pena de jeito nenhum mas de qualquer forma porra eu tô cansado eu não rodei tantos quilômetros assim vamos dizer acho que nós rodamos uns é porque eu zerei ali pra poder abastecer a gente tava com cento cento e dez eu acho vai cento e cinquenta cento e sessenta quilômetros isso não é nada só que são cento e cinquenta cento e sessenta quilômetros assim nesse nessa pegada e é muito estressante é muito cansativo porque você tem que andar numa velocidade que não rende não rende a velocidade e você também não pode é você tem que andar numa velocidade que não rende que você não pode acelerar porque senão tu vai cair num buraco vai se arrebentar vai sair voando no quebra-mola não tem como infelizmente tem essa parte ruim mas agora o que a gente vai fazer é nós vamos chegar em cabo frio a gente vai almoçar cabo frio já tô acostumado vocês já viram o vídeo a não ser que eu vá fazer algum lugar algum quando eu for fazer na verdade algum rolê diferente pra algum lugar diferente faço o vídeo lá mas a partir de agora é tudo igual ao que já foi é visto nossa que água verde saindo ali coisa horrível é nada é de diferente será mostrado a partir de agora cabo frio e buzos então meus amigos esse foi um vídeo pra mostrar e eu passei um rolezinho a ideia era justamente fazer fotos que eu gosto quando a gente sai pra fazer foto é bom até quando a gente sai porque o de cobra gosta pra cá sei ele que me ensinou a bater foto na verdade me ensinou a bater foto decente eu sempre gostei de foto eu tive um período de fotografia na faculdade só que meus amigos a galera que assiste o meu canal eu sei que é uma faixa etária mais já é o pessoal mais uma faixa etária mais alta já é uma galera da minha idade pra cima mas ainda assim tem um pessoalzinho mais novo então quando eu fiz a faculdade já se vão caramba tem 10 anos 10 mais 10 anos que eu me formei mais tem mais de 10 anos que eu me formei tem mais vixe Maria nossa mãe não tem que nem fazer conta então naquela época eu fiz eu tive um um período de fotografia só que meus amigos eu revelava fotos tem gente que não sabe nem o que é isso eu batia a foto com o filme revelava e não tinha câmera boa porque hoje as câmeras boas são caras mas mais baratearam tá mais tá mais acessível muito mais do que naquela época naquela época eu não tinha condições mesmo então quando a gente isso tudo que eu tô falando quem me ensinou mesmo a bater foto foi esse irmão e quando a gente gosta de sair pra bater foto eu até prefiro que não tenha muita gente porque a gente vai parando a gente tá andando e vê caraca olha que visual maneiro vamos parar mete a seta para bate foto e segue então até acaba sendo um rolê chato pra quem pra quem não tem paciência com isso mas essa que foi a intenção a nossa ideia foi justamente sair para fazer fotos como fizemos da outra vez que foi legal pra caramba agora é almoçar e voltar pra casa beleza? meus amigos se você chegou até aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo eu espero que não esteja muito vento no micropone porque está uma ventania duca aqui e não esqueça de se inscrever no canal vai se inscreve aí eu sempre deixo pra dar essas moladas no final e muita gente acaba nem chegando até aqui mas se você chegou e não é inscrito se inscreve aí dá essa moral pro amigo beleza? beijo grande no coração fiquem com Deus espero que todos estejam bem valeu isso que dá andar de moto marca do relógio da luva com a mão branca andar de moto sem jaqueta do sol ó que coisa escrota da luva ae jáqueta jáqueta é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma